Gente, a Chiquinho sempre surpreende, né? Eles uniram o sorvete com um dos chocolates preferidos dos brasileiros, o clássico Prestígio. Égua! Chiquinho é só o creme. Ele mesmo, gente. O sorvete da Chiquinho agora é todo Prestígio. Parece até um sonho, né? O Brasil inteiro tá comentando sobre isso. Olha só! Bichinho arretado esse, né? Não! Papi azada. Chiquinho é todo Prestígio daí. Pô, é gostosinho demais. De rocha, filho. Misericórdia. Filho, já provou isso aqui? Tá vendo só? Dá licença que agora eu vou curtir os novos Shake Mix e Milk Shake feitos com Prestígio. Chiquinho com Prestígio é maravilhoso. Show de bola, gente. Maravilhoso. A Chiquinho é muito você. A Chiquinho é todo Prestígio. Ai, eu amo vocês. Pai-lorenzinhos. Câco vocês.